E aí galera, Banco 6, Velocito Wheels aqui e hoje nós estamos aqui finalmente para mais um review e dessa vez eu vou estar trazendo para vocês o review destas duas miniaturas aqui Finalmente mesmo, porque eu queria abrir esse cara já faz uns dois meses que eu estou com ele embalado Mas então galera, a gente tem aqui Count Muscular e aqui a gente tem o Honda S2000 Inclusive esse Honda S2000 foi minha tia que me deu, então obrigado tia Karen, eu te amo Enfim, galera, então a gente vai estar fazendo um review aqui destas duas miniaturas Então sem enrolação, vamos começar aqui com o Count Muscular, ele que está aqui da série Hot Wheels Dream Garage Vocês podem ver aqui a parte de trás, ali tem a informação de que ele levanta essa partezinha aqui da frente caso você queira colocar ele em looping, mas então é isso, vamos tirar ele aqui da embalagem Então nós temos aqui Count Muscular, um carro muito bonito Inclusive já vamos testar aqui Negócio duro, olha, ele levanta mesmo Tá É, fica levantado agora Então galera, vamos abrir aqui agora o Honda S2000 Então vocês podem ver ali, ele aí na embalagem da série Hot Wheels Japan Imports Ali o símbolo do Rio Assada, que foi ele o designer Eu vou repetir isso de novo depois, mas já fica avisado E aqui a parte de trás com todas as informações caso vocês queiram ler Então sem enrolação, vamos tirar ele aqui da embalagem também Então nós temos aqui Honda S2000 Então sem enrolação, bora para o review individual Mas então galera, vamos começar aqui com o Count Muscular Eu vou começar como sempre mostrando a base, então vocês podem ver aí a base dele Está escrito ali Count Muscular Made in Malaysia Hot 31, que deve ser o código de produção dele 2021 Mattel e todas essas informações aí Uma base um tanto quanto chapada, porém ela tem lá um detalhezinho aqui atrás Então até que está bem legal, tem o difusor, eu acho isso aqui, né Então está até que bem maneirinho E aqui tem essa partezinha que eu não consegui abaixar ela de volta Então eu tentei, eu botei bastante força nela, só que não foi Então eu não vou arriscar quebrar, até porque eu achei que ficou mais legal assim Mas ela abaixa se você quiser tentar no seu Mas então bora botar esse cara para girar e falar um pouco mais sobre ele Galera, o Count Muscular teve sua primeira aparição na série Hot Wheels Dream Garage em 2022 E é essa mesma que vocês estão vendo, então essa é a sua primeira aparição E não é a única até porque já saiu aí uma outra versão Porém foi no novo lote, inclusive eu vou estar colocando foto dela aí para vocês depois O design desse carinha foi um carinha chamado Sony Fischer E essa é a primeira versão, como eu já falei, contando com duas versões até o momento Então eu vou colocar agora mesmo a foto do novo que teve, que é uma versãozinha verde fosca Que ficou muito bonita, não sei, tenho certeza se eu vou chegar a pegar Até porque exatamente os mesmos decais só mudam realmente a cor E eu estou bem satisfeito com essa versão vermelha aí O corpo desse carinha é em metal na pintura Glossy Red E a base dele é em plástico comum cromado E o modelo de roda que esse cara está usando é o modelo Trap 5 Então seria armadilha 5, eu não sei porque é armadilha, mas enfim E não possui versão anterior por se tratar da primeira versão Então esse carro até o momento só conta com duas versões E essa é a primeira delas Inclusive eu tenho que falar, é um carro que eu achei muito bonito galera Um carro realmente muito estiloso Ele tem aí seu charme, ele está um pouco rosa Deixa eu desligar aqui a minha... Aqui, aqui vocês vão poder ver um pouco melhor eu acho a cor dele Porque ele está um pouco rosa Mas é um vermelho bem bonito, um vermelho bem vivo Eu gostei bastante, agora ficou pior sem iluminação, enfim Mas é um vermelho que eu gostei bastante Realmente um carro bem bonito, digno até de ser um Metal Maniac Um muscle car futurístico e eu realmente gostei bastante da pintura dele E eu acho que ele combinaria muito com o Hot Wheels Unleashed Comentem o que vocês acham De qualquer forma é um carro que eu achei bem legal Gostei bastante aqui dos detalhes dos escapamentos dele aqui atrás Ficou realmente um carro bem bonito Eu gostei bastante Inclusive eles podem fazer umas pinturas bem legais com esse cara aqui Quem sabe eu até não pegue aí versões futuras que forem lançadas dele Ele realmente está um pouco rosa aqui por causa da iluminação Mas ele não é rosa, ele é um vermelho bem bonito Então está aí para vocês tentarem ver de novo Deixa eu ver se desse lado É, não mudou muita coisa Mas enfim, bora para o próximo Então galera, bora aqui para o Honda S2000 Então vamos começar como sempre aqui Mostrando a base dele Então vocês podem ver aí a base dele Uma base bem bonitinha, bem detalhada É uma base antiga Então por isso detalhamento Vocês podem ver aí o nome dele 2010, todas essas informações E é uma base que me agradou bastante Uma base bem bonita É assim que a gente gosta Então vamos botar ele aqui E vamos colocar esse carinha aí Para girar Vamos ajeitar um pouquinho aqui a câmera antes Puxar o foco E beleza Vamos colocar ele para girar Então galera O Honda S2000 teve sua primeira apareção em 2011 Na série New Models E obviamente é produzido até hoje O designer dele foi um carinha chamado Rio Asada E essa versão que vocês estão vendo É a trigésima edição desse carinha aí Conta no total com 33 edições Até o dia que eu estou gravando pelo menos O corpo desse cara é em metal amarelo E a base dele é em plástico preto comum O modelo de roda que vocês estão vendo É o modelo PR5 E a versão anterior a esse cara Foi em 2021 Na série Fast and Furious Furious Fleet Que era uma série premium Se eu não me engano Inclusive era uma versão preta aí Do filme do Velozes e Furiosos Com umas florzinhas do lado Uma versão bem bonita Eu vou estar colocando fotos aí Para vocês verem Curiosidade sobre esse cara aí O Honda S2000 era o JDM Meu Deus Pera aí Deixa eu falar de novo Isso que dá você ficar falando robotizado Galera O Honda S2000 era o JDM favorito do Rio Asada Para quem não sabe o que é um JDM O JDM é um carro japonês Num resumo bem grande E o Rio Asada é o criador desse carro Que inclusive era o líder Aí de design da Hot Wheels Porém ele faleceu Então era o carro favorito dele aí Do Japão E esse body kit foi desenvolvido por ele mesmo Até porque ele foi o designer da miniatura Tanto que vocês vão ver aí A miniatura na vida real A miniatura não né O carro na vida real Não tem o teto Então ele é um carro conversível Porém eu prefiro ele muito mais Ele é assim Porque eu não gosto de carro conversível Então para mim ficou bem legal E também esse carro aí Está presente no jogo Hot Wheels Unleashed Para quem acompanha minhas lives Já deve ter visto Estou jogando com ele Porém ele está na versão 2020 Da série Honda Então uma versão mainline Que inclusive é igualzinha Esta versão aqui verde Porém é amarela É a única diferença Inclusive já parando aqui Deixa eu comparar para vocês Com mais duas versões que eu tenho Então vocês podem ver Essa versão verdinha E tem aqui também Essa versão cinza Então essa aqui inclusive É a segunda versão dele Vocês podem ver Que tem escrito T Ali em cima do vidro Até R assada né Em referência ao Rio assada E é uma miniatura realmente Muito bonita Eu prefiro a cinza Porém as outras duas Também estão bem bonitas Então tirando Essas outras duas daqui Outro detalhe Que eu queria mostrar para vocês É que se vocês forem ver Ali do lado Do símbolo Hot Wheels Tem escrito ali Rio E aqui atrás Na placa dele Também tem escrito ali R assada Eu acho que vocês conseguem ver Por mais que o foco esteja ruim Mas então Dois detalhes aí Bem legais Sobre essa miniatura Mas sem mais enrolação Bora para o veredito Então Então galera Este foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado São duas miniaturas Que eu gostei muito Duas miniaturas maravilhosas Em especial O Count Muscle Que é um carro muito bonito Um carro fantasy Finalmente um carro fantasy Bom Sendo lançado pela Hot Wheels Então duas miniaturas Muito legais Porém eu quero que vocês comentem Que nota vocês dão Para esses carros aí O que vocês acharam deles E galera Eu espero então De coração que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se você não gostou Deixe seu dislike Mas comente porque você não gostou Assim a gente vai estar Sempre melhorando a qualidade Dos vídeos aqui no canal Beleza Então muito obrigado A todos vocês que assistiram Se não for inscrito Inclusive se inscreva aí Se você gostou Então muito obrigado Até a próxima Fiquem bem Tchau Tchau